A santificação, ela é fundamental para uma vida bem sucedida. A santificação precede o sucesso. Todos os homens da Bíblia que eles santificaram a vida deles, Deus usou esses homens de uma maneira extraordinária. Eu sempre fui um homem abençoado por Deus. Mas alguns anos atrás, eu senti que eu precisava ter uma experiência mais profunda com Deus. E eu fiz um voto de fazer o jejum de Daniel durante 40 dias. São 21 dias, mas eu resolvi 40 dias. Porque o jejum de 40 dias, ele é demolidor. Os grandes homens da Bíblia jejuaram 40 dias. E em 40 dias, eu perdi 17 quilos. Eu fiz um voto de jejuar legumes, verduras, frutas, águas, sucos naturais. Sem assistir televisão, 40 dias. Sem ler jornal, sem ler revista, sem ouvir rádio. Me isolar de tudo que eu pudesse. E eu fiz esse período de consagração. E, junto, eu fiz um voto de orar um ano. De três às quatro da madrugada. Um ano. E fiz um voto também de orar. De orar três meses, uma hora antes de cada culto. Eu subi nesse altar. E orava uma hora antes de cada culto. Fazer um voto de orar um ano, três às quatro da madrugada. Foi uma loucura. Eu nunca vi um sacrifício tão pesado. Eu terminei 40 dias de jejum. Pulei uma semana, fiz mais 21. Pulei uma semana, eu fiz mais de um ano. E eu encerrei fazendo um jejum de dez dias de pão e água. Eu comia três pãezinhos. Um de manhã, outra tarde, outra noite e sete copas de água. No período que eu estava fazendo essa santificação, eu não estava arrepiando, eu não estava sentindo nada. Eu estava sentindo fraqueza. Sentindo que eu precisava de Deus. Que eu precisava mais da presença dEle. Que Ele me ajudasse a ser um homem mais abençoado. E eu lembro que Depois de um ano Eu fui para Israel E eu estava abraçado numa oliveira No Getsemane Chorando E eu lembro que Vieram os pastores Que ajoelharam ali perto da oliveira E pediram para me orar por eles Eu não pedi nada para mim Tudo que eu pedia para eles Deus me deu Eu pedi para eles um dom de milagres Violento Segredos de Deus Que ele não tinha confiado a homem nenhum E eu fui orando, orando E quando eu cheguei no hotel Uma irmã falou Pastor, o senhor está usando lente de contato verde? Eu falei não Os meus olhos eram castanhos Escuro E lá no Getsemane Deus trocou a cor dos meus olhos E lá no Getsemane Deus me deu uma unção Diferenciada E a partir daquele dia Olha que eu já era uma pessoa abençoada Mas a partir daquele dia Explodiu De maneira violenta Em todas as áreas da minha vida Deus mexeu Tudo E eu comecei a ter uma nova história De fé De resultados Depois daquela consagração Tudo mudou Tudo mudou Eu quero fazer um desafio A igreja Para você ter uma experiência Com o sobrenatural de Deus Uma experiência Que vai ser um divisor de águas A sua vida vai ter duas histórias Uma antes dessa experiência E outra depois Isso é para É para Deus Dar uma arrancada É para verdadeiramente Efraim Ir na frente de Manassés A vitória de verdade Na frente da derrota O sucesso Na frente do fracasso O que que diz Segundo Crônicas 20 e 20 Creia naquilo que o seu profeta Está dizendo Acredite naquilo que ele fala E prosperareis Então se você Acreditar no que eu falo E você obedecer O que eu determinar Eu te garanto Que Deus vai mudar Sua vida radicalmente E quando Deus muda Sua vida Ele muda a vida De muita gente Porque tem muita gente Que depende de você Tem muita gente Que está debaixo Da sua sombra Então quando Deus Ele mexe com você Ele mexe com muita gente Dá um grito de glória Compreenderam? Qual é o desafio? Os 21 dias Do jejum de Daniel Repete Compreenderam? Durante 21 dias Nós vamos nos alimentar De Legumes Frutas Verduras Sucos Naturais E água 21 dias Para cada dia Que Daniel Jejuou Ele recebeu Uma benção Diga assim Uma benção Para cada dia De jejum Repete para o diabo Vivo Vamos lá Todos vocês Que estão aqui Estão enfrentando Batalhas A vida é cheia De batalhas Cheia de provações Quando está tudo bem Com você Acontece um problema Com quem você ama E você não é indiferente Você sofre com a pessoa E quer a vitória Da pessoa Então Quando Daniel Resolveu Fazer os dias Os 21 dias de jejum Às mar do Rio Tigre Ele estava Travando uma Batalha Violenta No mundo espiritual Ele precisava De um milagre E o milagre Não chegava Ele precisava Da intervenção De Deus Descer do céu E abençoar ele Mas O que que diz a Bíblia Que entre Daniel E o céu Milhões de demônios Estavam impedindo Que a benção Chegasse Então ele Sentiu Que ele precisava De Santificar a vida dele Para que Os demônios Saíssem do caminho dele E quando ele Terminou o jejum Deus mandou O arcanjo Miguel Que é o chefe Da legião Celestial É o chefe Do exército De Deus E o arcanjo Miguel Veio com a espada De fogo E tirou Todos os demônios Do caminho De Daniel E a benção Chegou na mão dele No poder Do nome de Jesus Então eu digo assim Todo demônio Vai sair Do meu caminho Em nome de Jesus Crê nisso? Agora olha bem Outro detalhe O que Deus Ia fazer na vida De Daniel Em três anos Ele fez em 21 dias Diga assim O meu Deus Vai adiantar As bênçãos Em nome de Jesus Diga pro senhor assim Tudo que Deus Vai fazer na sua vida Em três anos Ele vai fazer em 21 dias Quem crê nisso A grande glória Amém 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 Obrigado.